Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de notícias da igreja. Neste final de semana, o cardeal arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Hummes, esteve em Belém para participar do primeiro encontro de formadores da Amazônia. Foram três dias refletindo sobre diversos temas. O encontro reuniu sacerdotes religiosos e religiosas, além de leigos consagrados do Regional Norte 2 da ACNBB, que atuam como agentes formadores em suas respectivas congregações. O arcebispo de São Paulo e também presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia da ACNBB esteve presente e discutiu várias temáticas com os participantes. Então nós vamos tratar fundamentalmente de três assuntos que o Papa nos coloca. Uma, como formar padres e consagrados para uma igreja missionária, porque o Papa quer que toda a igreja se transforme em uma igreja missionária. Em segundo lugar, é como inculturar o Evangelho e a vida da igreja aqui nessa região amazônica. O terceiro tema será, aquilo que o Papa também muito insiste, é na misericórdia, uma igreja misericordiosa, tanto assim que nós vamos ter agora um jubileu, um ano santo da misericórdia. Uma igreja misericordiosa. Como formar padres que se distinguam pela misericórdia no meio do povo, indo ao meio do povo para consolar, para curar as feridas, para encorajar, para acompanhar esse povo, sobretudo os mais sofridos, e como fazer com que a igreja seja pobre e para os pobres. O encontro foi promovido pela organização de seminários e institutos do Brasil. E o principal objetivo foi discutir perspectivas para o processo formativo na Amazônia, tendo a visão do Papa Francisco. É sempre muito importante que os formadores, seja da vida consagrada, as religiosas, as irmãs, como da formação dos futuros padres nos seminários, que eles se encontrem e que discutam e planejem essa formação, ouvindo uns aos outros também e, sobretudo, procurando juntos ouvir aquilo que hoje são as indicações do nosso Papa Francisco, que tem indicações muito específicas agora. Os participantes do primeiro encontro de formadores levaram para as suas congregações todos os ensinamentos repassados pelo Cardeal. Como o Papa Francisco nos tem convidado para sermos uma igreja que sai de si, uma igreja de portas abertas, esse encontro é um tempo de formação para que nós aprendamos a vivenciar melhor esse êxodo de sair de si para irmos ao encontro das ovelhas em todos os lugares. Para mim foi de muito proveito e de muito aprendizado. Penso que, para todos os outros formadores também, essa nova etapa, vamos dizer assim, da igreja, com a presença do Papa Francisco, que tem pedido para todos nós que possamos formar padres misericordiosos, padres com o rosto da igreja missionária, padres que tenham o coração cheio de amor pelas ovelhas e que tenham o cheiro das ovelhas. Iniciam hoje as inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA. São 115 vagas para professor da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico em diversos campi. A jornada semanal de trabalho é de 40 horas com dedicação exclusiva. Os interessados no concurso poderão se inscrever até o dia 3 de julho no site www.ufpa.edu.br. A taxa de inscrição é de R$ 100. O governo do Acre quer mudar as regras de arrecadação do ICMS no Estado. A nova proposta de ajuste fiscal foi apresentada para empresários e enviada para a Assembleia Legislativa. O projeto de lei deve ser votado nos próximos dias e a expectativa é de que, caso seja aprovado, entre em vigor no dia 1º de outubro deste ano. Atualmente, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é pago com antecipação pelo cálculo presumido. Caso o ajuste seja aprovado pelos parlamentares, esse pagamento será feito pela apuração, ou seja, o imposto será pago pelo que for gasto pela empresa. Na maioria dos produtos, o cálculo chega a 17% do valor comercializado. A proposta recebeu apoio da Federação do Comércio do Acre. De acordo com a entidade, o ajuste fiscal, além de necessário, deve beneficiar os pequenos empresários, que pagam os impostos por meio da contribuição fiscal simplificada. E agora vamos falar de sabores regionais. A Amazônia possui uma variedade de frutas, verduras, ervas e peixes típicos da região. Porém, a maioria das pessoas desconhece esses alimentos, principalmente as frutas. A Feira do Verupeso, em Belém, tem inúmeras frutas. Muitas são consideradas exóticas por ser desconhecidas da população. A Najá, o Mari, Rambotã e Mangostão são umas das várias frutas exóticas que podemos encontrar na feira e que são comercializadas com frequência. Porque elas dão só uma vez no ano. Então as pessoas já ficam esperando que chegue essa fruta que é para comprar. O pessoal daqui do Pará mesmo, eles compram bastante, porque essas frutas, assim como serve para a gente comer, serve para os bichinhos também. É macaquinho, é papagaio, essas coisas, tudo gosta de Najá, de Tucumã. Só o Rambotã e Mangostão não. Esse quem gosta é criança. O Rambotã, então, as crianças gostam demais. Esta feirante explica as características de cada uma. Olha, a Najá é uma fruta que tem muita gordura, isso é uma fruta gorda, que tem muito óleo. A gente chama gorda, mas ele tem oleosa, sabe? Então a Najá, ele serve até para combustível. O Mari é do quase mesmo jeito, tem muito óleo também, tem um sabor bom, só que tem pouca massa. Mas até o caroço a gente vende. Ah, o Mangostão, olha, tem dificuldade até para pegar a semente, porque a criança vai comer o Mangostão, aí não acha a semente, come com tudo. O Rambotã ainda consegue pegar a semente, porque a gente tem que aproveitar aqueles que estragam para tirar a semente, senão a gente não consegue plantar ele bastante, ou vender para quem quer, porque tem dificuldade. É por isso que ele não é uma fruta que dá muito. Ele dá e dá para terminar a safra, aí acaba. É rápido que acaba. E é uma fruta muito saborosa, todo mundo gosta. Frutas como o ingá, cupuaçu, tucumã e camapu também são consideradas frutas exóticas e sempre atrai clientes. Esta professora conta que sempre se interessou pelas frutas exóticas e que faz pesquisas para ver os benefícios de cada uma. Para ver quais são as funções, se faz bem, se faz mal, porque as pessoas dizem que algumas frutas faziam mal. Eu fui pesquisar para ver se fazia realmente mal, mas até hoje só é benefício. Desde criança eu sempre gostei muito dessas frutas. E aí quando chega a época, eu sempre venho aqui no Veiro Peso, nas feiras perto da minha casa para ver se tem, para comprar e comer. Só eu que gosto na minha casa de algumas frutas. Se bem que as minhas irmãs, elas comem essas frutas também, mas eu acho que eu sou mais fissurada por elas. Eu vou atrás, vou, compro, levo para elas, eu como. A partir de amanhã estarão abertas as inscrições para o ProUni, o programa de bolsas do governo federal para estudantes de baixa renda ingressarem em instituições privadas de ensino superior. O prazo para concorrer a uma bolsa se encerra na próxima quinta-feira e as inscrições acontecem exclusivamente pela internet. Podem concorrer os candidatos que fizeram o Enem 2014 e receberam nota acima de zero na redação. É preciso ainda preencher alguns requisitos, como não ter diploma de ensino superior, ter cursado o ensino médio completo em escola pública com escola privada como bolsista. A minha dica de leitura de hoje é este livro, A Menina Árvore, de um escritor já conhecido da gente, o Daniel da Rocha Leite. É um livro belíssimo, cheio de encanto, cheio de poesia, de uma certa menina, árvore menina. Essa é a minha dica de leitura de hoje. E agora vamos falar de economia. Atualmente existem diversos tipos de lâmpadas no mercado. Cada material e tecnologia tem uma característica específica. Escolher a melhor opção depende da necessidade de cada um. Incandescentes, fluorescentes, de LED, são muitos os modelos e os tipos de lâmpadas que servem para diferentes ambientes. Os consumidores atualmente encontram lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes compactas, lâmpadas a LED, todo tipo de lâmpada ainda é encontrada atualmente no mercado. As lâmpadas incandescentes estão saindo do mercado por iluminar em pouco e ter vida útil menor que os outros modelos. Existem duas diferenças fundamentais. O primeiro é como o fluxo luminoso é produzido na lâmpada. E a segunda diferença é a eficiência luminosa das lâmpadas. À medida que a tecnologia para a produção do fluxo luminoso vai evoluindo, a eficiência também vai evoluindo junto. A lâmpada incandescente é a forma mais primitiva de produção de fluxo luminoso. Vida útil é menor, a eficiência luminosa é menor. As lâmpadas fluorescentes compactas já são uma evolução na produção de fluxo luminoso, com uma vida útil de 3 a 4 vezes maior do que a lâmpada incandescente, e eficiência também de 3 a 4 vezes superior à das lâmpadas incandescentes. Na hora de comprar lâmpadas para residência ou ambiente de trabalho, é importante ler as informações nas embalagens e ficar atento ao controle de qualidade. A etiqueta nacional de conservação de energia é uma classificação que o Inmetro faz para o consumo daquele equipamento. Então, quanto mais eficiente, maior é o nível da etiqueta. Então, o A é o equipamento mais eficiente naquela classe de equipamentos.